E aí, fermentureiros? E aí, fermentureiros? Voltamos depois de um ano, mais de um ano, né, essas bebidas? É, trouxe cinco garrafas para a gente experimentar aqui, e aí a gente decidiu trazer de uma vez, porque se a gente fosse fazer um videozinho de cinco minutos só degustando elas, a gente falou, pô, vai beber pouco, então vamos beber. Foi difícil, foi difícil segurar essas garrafas aqui, viu? Acabou todos já, já tomou tudo. Acabou tudo, né? É verdade. Demos alguns de presente também, foi legal. E muita gente não ganhou presente, desculpa. Bom, a gente vai falar sobre três vídeos que a gente passou aqui, né? A gente vai começar experimentando de morango, só porque ele não é um hidromel, né? A gente quer... É um vinho. É um vinho, então a gente vai sentir a diferença, né? Se a gente tomar entre os hidroméis, vai ficar estranho, né? Então a gente vai começar com o de morango, depois a gente vai passar... Esses dois são aquele primeiro vídeo de hidromel que a gente fez, né? Que foi um seco e esse seco um pouco adoçado. Adoçado depois. E depois a gente vai passar pelo hidromel doce, que a gente fez por último. Primeira coisa que eu acho que é legal falar, a gente não é tão bom em clarificar. Dá para perceber em todas as garrafas, né? Que tem um fundinho... Ficou um sedimento. Um sedimentozinho bem pequeno de fermento. Não tem problema, não vai mudar o gosto, não vai acontecer nada. É, ele vai ficar mais turvo, né? É, é que a gente não... Mais turvo na hora que começar a mexer a garrafa, né? Mas dá para perceber que todos eles ficaram bem clarinhos. Está bonito. A garrafa está meio embaçada por causa do gelo, né? Que a gente deixou gelando um pouquinho. Mas eles estão bem clarinhos. Está bonito os vinhos. Vamos começar pelo de morango? Vamos. Eu vou pôr elas para o canto aqui, para aparecer eu, que eu sou linda. A gente também trouxe umas coisinhas para comer, porque senão a gente está ferrado, né? E uma água. Vou encher a cara. Água é importante. Isso aqui é só esquenta. Depois daqui a gente vai para a cervejaria ainda. Fazer um... O problema, na verdade, que a gente tem é que a gente vai abrir todas, né? Então... Vai ter que tomar rápido. É, vai ter cinco garrafas de bebida na geladeira que a gente vai ter que tomar em duas semanas. Paciência. Ó, a primeira coisa que eu estou notando no vinho de morango. A cor dele mudou, né? Ele escureceu um pouco. Ele estava um rosinha bem claro, né? Ele deu uma escurecida. Eu percebi nisso também no de blueberry. Depois a gente comenta nele, mas o blueberry estava mais roxinho, né? Todos eles ficaram mais puxados para o mel, né? A cor do mel, mais marronizado, mais âmbar. Não tem mel. É verdade, mas todos ficaram na cor do mel. Escureceu um pouco. Vamos abrir e vamos ver o que acontece. Vou colocar um golinho para você e um golinho para mim, tá bom? A gente não julga e a gente não tem a taça do vinho. A gente vai usar de cerveja mesmo, o importante é beber, né? É, um pouquinho também, porque senão a gente não vai aguentar, né? Deixa eu dar um gole d'água aqui primeiro. Deixa eu colocar mais para mim. É fácil de resolver. Boa. Beleza. Já senti o cheiro gostoso daqui, né? Então, né? Vamos sentir o cheiro. Está um cheiro bem cítrico de morango, bem gostoso, né? Bem forte de morango. Lembrando que esse vinho aqui, o que foi nele, né? Tem um cheiro de sorvete de morango, uma sobremesa. É verdade. Deixa eu pegar as minhas colas, né? Pega a cola aí. Então, o que foi aqui? Foi água, foi açúcar, morango, nutriente e fermento, só. Por que que isso aqui não é muito bem considerado um vinho, né? Por exemplo, um vinho, ele usa só uva. Ele não vai água, certo? A gente colocou bastante água, então ele ficou leve, né? É um suco de morango fermentado, basicamente. É. Ele começou com 1.065 de densidade e terminou com 1.000. Então, ele está bem seco. Deu 8,53 de álcool, né? 8,53. Ele está bem seco. E mais um pouco mais que uma cerveja, mas é menos que um vinho tradicional, né? Mas o aroma dele é incrível. O aroma é muito, muito, muito forte de morango, né? A gota dele está bem bonita também. É, dá para ver a gota. Vou experimentar. É um vinho leve. Lembra do sorriso invertido que a mulher faz, né? É. É um vinho bem levinho. Ele não é forte, ele está muito menos ácido do que a primeira vez que a gente experimentou. Ele estava bem forte, né? Ele está bem levinho, mas ele é consumível. O que que significa isso? No começo, ele estava bom para cozinhar. Não estava muito gostoso para tomar. Não, agora... Agora ele está bem gostoso. Mas agora ele está consumindo. Ele é um vinho leve. Ele é 8%. Sabe o que seria legal esse vinho? Uma mudança nele? Eu acho que seria legal uma carbonatação. Exatamente. Ele vai ficar tipo um frisante que a gente toma no novo. Exatamente. Assim que ele terminasse de fermentar, chegou em mil, a gente coloca em uma garrafa dessa aqui. Um pouquinho de açúcar. Seis gramas de açúcar para cada litro e deixa carbonatar. Deixa ele subir... Ele parou em quanto? Mil. Deixa ele subir para mil e cinco de densidade, mais ou menos. Seis gramas por litro dá para carbonatar legal, né? Ele não tem um sabor forte de morango, até porque o nosso morango é azedo quando você come o morango, né? Você não vai esperar um... Sei lá, uma compota, uma geleia de morango. É um morango azedo e está meio... Está seca. É um vinho seco. É doce. Não é um licor, não vai esperar um licor de morango, né? É como se... Para comparar, é como se fosse um... É como se fosse um vinho branco, só que em vez da uva é um morango. É. Bem seco. É. Então ele combina bem com comidas mais leves, com peixe, até com esse queijo. Olha só o queijo aqui. Muito bom esse queijo, inclusive. Esse que a gente comprou da Fazenda Atalaia. Se a gente estiver em São Paulo ou perto de Amparo, nossa, compra esse queijo. É muito delicioso. Esse é o Tulha, né? Muito bom. Sucesso. Esse vinho aqui, ó. Sucesso. Vale a pena fazer. Uma coisa que eu mudaria nele, talvez, carbonatar se a gente fizesse a mesma receita. Se eu não fosse fazer a mesma receita, eu acho que eu usaria mais morango, menos água. Eu deixaria um pouco mais doce, mas isso é pessoal. É, por um vinho... Eu gosto mais doce. Por um vinho branco, seco, digamos assim, ele tá muito, muito bom. Eu não mudaria a receita, não. Uhum. É. A gente come um pouquinho, né? Pra... Eu fiz uma geleia. Não, o Vinícius fez comigo. Geleia de frutas vermelhas. Hum. Uma mora que tem aqui no pé. É verdade. Cereja, que não tem aqui. E morango que não tem aqui também. Mas a mora tem. Ajuda, tem que comer entre esses vinhos porque... Fica louco. É, pra gente conseguir falar sobre eles. Fala qualquer coisa, vinho é bom. Agora o próximo que a gente vai fazer é o hidromel seco. Que é esse vídeo aqui, né? Vocês devem estar vendo aí. Esse hidromel foi feito com eucalipto, mel de eucalipto. É, por isso a cor. Eu lembro dele ter ficado bem forte o eucalipto. Uhum. Ele ficou bem ácido, lembra? Bem ácido, bem forte. Deixa eu passar algumas informações dele aqui. Ele foi feito com... Engraçado, né? Esse aqui não foi feito só com mel e água, né? A gente usou mel, água, maçã, laranja e uva passa e fermento. É, a gente não usou nutriente nele. É, as frutas foram um pouco do nutriente, né? Exatamente. Então a gente quis colocar um pouco das frutas. Não foi tanta fruta pra mudar tanto o sabor dele. Ainda mais porque o mel eucalipto é bem forte. Mas também sem as frutas ia ser complicado. Essas frutas, elas não dão tanto nutriente. Assim, mas é um pouquinho pra poder fazer funcionar a bebida, sabe? E ela fermentou tudo, né? E aí ele chegou em mais ou menos 11% aqui, né? De álcool. É, esse aqui tá com 11%. Ele começou com 1.085 e terminou com 1.000, né? De densidade. Também ficou seco, né? Esse tá bem seco. O outro ali, que é da mesma receita, a gente adoçou pra 1.11, né? Hum. Legal. Ele tá bem clarinho aqui no copo. Bem clarinho, bem bonito. A gente viu ali ainda, né? O sentimento dele. É, é uma cor amber bem linda, né? Bem bonito que tá esse vinho. Que aroma delicioso. Mel de eucalipto. Eu gosto muito. Eu sei que... Eu acho muito... É um sabor bem complexo. Eu acho forte o sabor do mel de eucalipto. Eu gosto mais fraco quando é eucalipto. Eu gosto muito. Eu gosto muito do sabor e do aroma. Vamos ver como é que tá o sabor dessa bebida. O cheiro é bem forte. Eu acho até um pouco enjoativo, pra ser sincera, viu? Deixa eu te perguntar. Você tá sentindo a laranja aqui no aroma? Não. Nem eu. Porque a gente fez pouco, né? Foi mais... Nem laranja, nem passa. Eu sei que a passa vai dar uma complexidade só, né? Ele dá um encorpado no sabor da bebida, né? É, o próximo que a gente vai experimentar, né? A gente vai experimentar dois agora da mesma receita. A última receita não tem nada disso. Então a gente talvez sinta a diferença aí. Beleza. Posso tomar? Ótimo. Nossa, ele perdeu totalmente a acidez. Tá muito gostoso. Só que ele tá seco. É um vinho seco. Ele tá bem forte. Bem forte. É um vinho seco. Pra quem gosta de vinho seco, perfeito. Ele tá muito gostoso. Não, é o que eu falei. O mel de eucalipto é bem forte. É bem... É, você não gosta, né? É bem bem, isso é bem forte. Eu prefiro de laranjeira, mas quem gosta de mel de eucalipto vai curtir muito esse. É. Eu não achei ruim, é gostoso, mas eu tomo um pouquinho dele. É. Eu não consigo tomar a garrafa. Com certeza, é. Com certeza ele não é um hidromel. Acho que o outro eu consigo tomar uma garrafa inteira sozinha. Ele não é um hidromel pra todo mundo. Ele é um hidromel pra quem gosta de eucalipto, de mel de eucalipto. Ele é mais forte em sabor, mas ele é muito saboroso. Ele com comidas mais fortes, por exemplo, pra comer com uma carne vermelha, por exemplo, mais forte, mais encorpado. Até pra cozinhar esse vinho seco aqui. É muito bom. A gente fez risoto na vez. Nossa, ficou bom. Risoto ficou bom. Eu já fiz muito reduzir ele com o que sobra, depois que você frita uma carne, né? Jogo ele, reduzo, fica muito bom também. Faz um molhinho, né? É. Talvez fazer uma mescla, né? Se você não gosta tanto de eucalipto, mas quer um pouco de eucalipto, usa meio a meio. Laranjeira, eucalipto, outro, mel, que é um pouco mais leve. Um silvestre, talvez. O de morango a gente deixou na garrafa um ano e dois meses. Esse aqui ficou um ano na garrafa. Esse aqui... Esse a gente não pôs data. Não. Mas também, tá mais ou menos um ano. Todos eles estão mais ou menos um ano. Já tomou, assim, no caminho, né? A gente foi tomando com cinco meses, a gente tomou uma garrafa. Depois com sete, tomou mais uma garrafa. Acho que com três meses a gente começou a tomar. Tavam muito bons. A gente conseguiu ver a progressão da maturação do álcool, né? Sim. Esses dois aqui, principalmente... Já tô bêbada, já tô louca, né? Esse aqui, os dois, depois de um ano melhorou muito. Melhorou muito, na minha opinião. Ele perdeu toda a acidez. Então, calma aí, então. Come queijo aí. Come queijo. Podemos esquecer de tomar água. Eu tô tomando. Eu tô tomando. Tô tomando mais álcool do que água, né? Sinceramente. Agora, esse aqui é a mesma receita. Esse aí não dá pra ver a água, Rafa Amber. Não dá, é. É a mesma receita. Só que a gente adoçou no final, né? A gente deixou a fermentação acabar. Ah, é. A gente esperou morrer. Adoçamos com mel de laranjeira. Mel de laranjeira, né? E aí a gente deixou mais um tempo pra ver se ele não ia voltar a fermentar, né? Isso. E aí a gente conferiu depois de um tempo as garrafas pra ver se não tava pegando pressão. Esse aqui, eu acho que vai ser maravilhoso. Porque eu gosto muito de mel de eucalipto. De mel de eucalipto. Deixa eu tô colocando muito. Vou colocar menos pra você. Ah, tá. Chega. Depois que corta, ó, abrir a garrafa. Se a gente der assim. É. Tá tão bonito quanto aquele, né? Ele tá igualzinho. A cor tá igual. O cheiro de laranjeira eu consigo sentir a diferença. É. Dá pra sentir, engraçado, dá pra sentir o cheiro do mel de laranjeira. E de eucalipto ficou um pouco mais suave o cheiro, né? Acho que ele sobrepoi. Engraçado, porque o mel de eucalipto tem um cheiro extremamente forte. É. Eu acho que é porque o mel de laranjeira não foi fermentado aqui, né? Ele só foi... Ele só foi... Ele foi... É. Pode ser... Não sei o que tem assim. Nossa, que cheiroso. Vamos lá. Esse você vai gostar, hein? Uhum. Uhum. Bem melhor. Maravilhoso. Tá mais doce. Vamos ver quanto que ele terminou aqui. Ele começou em 1085, terminou em 1000 e aí a gente adoçou até 1011. Esse aqui tá muito gostoso. Ele... Pra quem gosta de vinho mais doce... Ele tá forte ainda, mas eu acho que o docinho dá uma enganada legal. Você encher a cara e não perceber. Não tá nada ácido. Não. Todos eles, esses três últimos, não tomam nada ácido. Eles perderam totalmente a acidez enquanto eles envelheceram na garrafa. É muito importante deixar eles descansarem na garrafa. Eu acho que esse aqui vai bem com alguma comida mais forte, assim. Ou até uma sobremesa. Ou alguma coisa mais ácida, talvez. Uhum. Ele é, assim, não dá pra você, que nem os outros dois secos, não dá pra você tomar um monte dele. Porque ele tá bem doce. Tá um pouco enjoativo. Mas essa é a minha opinião por causa do mel, que eu achei forte. É. Mas tá bem gostoso. Tentou aí que eu já terminei a me aromentar a saída. Isso vai deixar um pouquinho de ardeio pra mim, claro. Mas se você estiver assistindo esses vídeos, eu não sou acólatra, tá? Só convido. A gente vai levar esses vinhos aqui pra vocês, tá? É, se a gente só abrir a garrafa, pode experimentar. Tá bom. Agora a gente vai entrar no vinho doce. No hidromel doce. São dois. Que pena que ele ficou assim, né? Tava tão parinho. É. Eu acho que vai ser o meu preferido. Esse é um mel ou mel. Olha que engraçado. Os dois fizeram isso. Então, o que aconteceu com esses dois aqui? Eles estavam bem clarinhos. A gente tomou vários deles. Mas, também, que nem os outros, ele ficou com uma camadinha de sedimento que a gente não limpou direito. Agora que a gente colocou na geladeira, o sedimento subiu. Esquisito, né? Eu acho que foi uma alimentação atrás pra cá. É. Mas, não tem problema, viu? Isso aqui, você pode fazer um trabalho melhor na hora de... Da trás, a gente... Provavelmente, a gente colocar a amagueira muito profunda, né? Uhum. É, a principal diferença que você nota entre todos eles é a cor, né? Esse ficou muito bonito. Se eu tivesse ficado clarinho, ele ficou muito legal. É. Ele ainda tá bonito. Ele é só laranjeira. Só mel de laranjeira. O que foi nessa receita aqui? Foi só água, mel, fermento, nutriente. Esse aqui, depois, a gente colocou só mertilo a mais, né? Mas só... Também é mel, é laranjeira esse aqui, né? Esse aqui é puramente um hidromel. Vamos lá. Esse aqui vai... Não vai ter nada. Não tem laranja, não tem nada. Ele tá muito bonito. Esse, ele teve mais álcool, né? E ele provavelmente tá mais doce porque ele terminou em 1.012, né? É, ele... A gente fez uma receita de hidromel doce, né? Ele começou com 1.127. É bastante mel que a gente usou nele. Terminou com 1.12, 15% de álcool. Ele tá mais alcoólico que o outro. Mas como ele tá mais doce, vai disfarçar. Tá muito bonito. Ele tá carinho ainda. Esse fermento, né? Ele tá com bem mais lágrima que o outro, né? Porque ele tem mais... É, tem mais álcool. Esse fermento, ele tem uma floculação alta. É difícil de limpar ele mesmo. Pois é, a gente vai testar com uns da Laufen que a gente comprou que tem uma floculação mais baixa que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó, de aroma... Bem mais leve o aroma. Bem mais leve. Mais agradável, na minha opinião. É, você sente bastante o mel de laranjeira, mas é um aroma mais leve mesmo, mais fraquinho. Você não sente aroma de álcool, por exemplo, né? Não. Tá bem gostoso o aroma. E é um cheiro de laranja bem... É, é mais neutro. É mais neutro. É, que nem quando você cheira o mel de laranjeira. É verdade. É um aroma neutro. Os outros, você sente um pouquinho de acidez, um pouquinho de complexidade. Esse não tem, esse é só mel, né? Esse aqui, ele ficou... Ele acabou ficando mais claro que o mel próprio que a gente tem, né? É. Ele ficou bem claro, né? Eu achei bem legal. Tá bonito, é. Eu sinto um pouco de cheiro de cera de abelha, tá? Gostoso. Vou, 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 vou experimentar. Gostoso. Ele é leve. Ele tá bem mais cítrico que o outro. Ele tem um sabor mais cítrico. Ele tem um cítrico, ele tem um cítrico pra mim, né? Ele tem um cítrico fraco no fundo. Você sente o mel de laranjeira. Ele é um mel leve. Não parece que tem 15%. Eu achei bem mais leve que o outro, apesar de ter mais álcool. Esse aqui é o que você dá pras novinhas na balada, né? Ele não foi o meu preferido porque ele não tem tanta complexidade, né? Ele é só mel. Ele é mais leve. É água e mel. Ele não é tão encorpado quanto o outro, não é tão complexo. Agora eu sinto a diferença de colocar, por exemplo, uva passa naquele. A uva passa dá um canino, dá um... Esse aqui ele se aproxima um pouco mais do vinho de morango que a gente fez ali, né? Que é mais leve. Claro que o álcool é mais pesado, mas ele... E ele tá docinho. Mas o sabor é um mel cítrico. É bem gostoso. Não é ruim, mas ele não é complexo. Não é uma receita que traz muito. Eu gosto leve. Você gosta sim? Eu gosto. Esse aqui eu acho que tinha que gelar um pouco mais. A gente deixou pouco tempo gelando. Por enquanto é meu preferido. É mesmo? É. No final eu vou falar qual foi meu preferido. Ah, não podia falar agora? É, eu quero experimentar isso ainda. Eu acho que ele vai ser meu preferido. Vamos ver se a... É a blueberry que tem aqui, né? Vamos ver se a blueberry muda alguma coisa. Um mirtilo. Cacete, será que a gente vai conseguir terminar? Ah, vai. Depois a gente vai... Uma cervejaria. Toma, bebe água aí. Tá difícil. A gente vai chegar na cervejaria. Torto. Os caras não vão nem aceitar, gente. Vamos ter que ir mais tarde. Caramba. Tá bom. Tá bom o negócio. Tá muito delicioso. Se vocês querem comprar, tem interesse em comprar. Vamos ver o negócio aí. Agora é o último. Vamos ver o queijo aqui. Peraí. Come. Come que tá difícil. É muito álcool. Tá muito gostoso. Esse é o lance desses hidromés que a gente tomou até agora, Silvinha. Não dá pra sentir que ele tá pesado. Ele não tá pesado. Você sente na hora que você levanta da cadeira. É. Esse aí, a gente adicionou o mirtilo na hora do envase ou foi depois? Foi na trásfera. A gente separou um pouco. E na trásfera a gente jogou um pouco de mirtilo amassado, assim. Não tem muito. Não voltou a fermentar. Tá com os mesmos 15% de álcool e açúcar, né? Não, ele fermentou um pouquinho mais. Fermentou? Depois que a gente colocou o mirtilo, ele chegou a fermentar um pouquinho mais. E ele aumentou meio por cento. Não aumentou muito de álcool, não. Então ele deve tá menos doce, né? A cor dele mudou bastante, né? Ele tava mais azulado, assim. Mais a cor do mirtilo. E ele... A mesma coisa do de morango. Ele... Ele... Ele puxou um pouquinho pro roxo ou pro vermelho, mas ele... É. Não tem uma cor de mirtilo, assim, sabe? Tá bem bonito, né? Tá mais parecido com vinho de morango. Meio vermelhinho, meio... É. É. Temo de aroma. Ele tá muito parecido com o último. Só que ele não tem tanto aquele cheiro pra mim de... Tá mais forte o cheiro. É. Não tem aquele cheiro floral levinho do de laranjeira. Ele tem um cheiro... Frutado. Frutado. Que é provavelmente do mirtilo. Não dá pra saber que fruta que é seu cheiro. Não, é. Não parece mirtilo. Se eu não soubesse... Muita também costume de comer mirtilo, porque não tem muito aqui, né? É, mas foi pouco mirtilo. Não tô muito acostumada com o cheiro do mirtilo. É, e a gente usou pouco, né? Então... Mas mudou o cheiro já, então deve ter que dar super. Mudou. Um pouquinho mais ácido. Não tá com aquele cheiro de cera de abelha, pra mim. Fazendo propaganda badem-badem. Vira aqui, ó. Logo pra trás. Uhum. Pode experimentar? Pode. É, inclusive a gente tem que comprar umas táxas. Ele tá um pouquinho mais ácido, né? Tá mais ácido. Tá mais seco. Um pouquinho mais seco, mas pra mim... Tá mais forte. Pra mim, essa doçura é o ideal. Essa aqui é a doçura ideal. A gente sabe quando terminou ele? Terminou com 1.010. 1.010. Ah, o mirtilo, o... Sem mirtilo terminou 1.012. Esse terminou 1.010 com... É, meio por cento a mais de álcool. Meio por cento a mais de álcool. Ele tá... Talvez seja um... Uma... Um nível bom, assim, sabe? Não é muito seco, não é muito doce. É uma média bem legal. É, 1.010 pra mim é legal. Mas assim, pra tomar pouquinho também. Eu não vou... Se eu quiser tomar uma taça de vinho comendo, por exemplo, é melhor um seco, eu acho. Nossa, que delícia. Esse aqui tá muito gostoso. Esse é legal com petiscos, assim. Peritivos. Principalmente o queijinho salgado. Eu não sei dizer no sabor que é um mirtilo, mas ele tem uma complexidade muito maior que o outro, né? É, porque o outro não tem nada. Você não sente mais a laranjeira. É, o outro não tem nada. O outro só tem mel. Mel e água, né? É gostoso. É um hidromel puro e tudo mais. Mas realmente ele é meio sem graça, na minha opinião. Você gostou, né? Eu gostei. Então, pra mim ele é meio... Mas eu gostei desse também. Esse aqui é muito bom. Eu gosto muito da laranjeira, mas esse ele não tem mais sabor de laranjeira, mas ele tem um sabor novo que é gostoso. Um sabor frutado que é bem gostoso. É, não dava... Assim, se eu não soubesse que era mirtilo, eu não ia falar que tem mirtilo aqui. Não dá pra saber que tem mirtilo. É muito... É um cítrico, um pouquinho no fundo, assim. É um negócio meio que... Ele dá um traço mais complexo na bebida, mas não é nada... Eu não tô nem conseguindo falar. É uma complexidade... Deixa eu falar pra você. É uma complexidade que você não sabe dizer o nome. É, tá vermelho, né? Eu tenho um medidor de alcoolismo, né? Que é a minha nariz, que ele vai ficando vermelho. É, vai ficando vermelho. Você fica com a cara bem vermelha. Dá nem pra disfarçar. Eu esqueci que tava gravando o vídeo. Tá muito bom. Nossa, não. Esse aqui, ele ficou, na minha opinião, muito melhor que o sem mirtilo. Dá pra fazer um, né? Um meio termo aí que a gente consegue fazer. Entre aqui e esse. Que é escalar qual que você achou mais bonito e qual que você achou mais gostoso. mais gostoso. Olha, eu... Deixa eu experimentar. Ó, todos, na minha opinião, todos estão muito, muito, muito bons. Muito bons mesmo. Nenhum deles tá ácido. Nenhum deles tá forte demais. São todos muito gostosos. O de morango, que ele não é um hidromel, que ele se diferencia um pouco. Ele é mais parecido com vinho de uva seco. Mas os quatro hidroméis que a gente tem aqui são muito bons. A Jenny vai levar a sério. Eu acho que esse aqui venceu, viu? Qual? Esse que a gente tá tomando agora. É o de mirtilo, né? Ele pegou a leveza do laranjeira, mas ele pegou a complexidade que tinha no de eucalipto. Que é... Que encorpa a bebida, que dá um sabor extra, assim. Mas ele não tem o enjoado que eu achei no de eucalipto. Pra mim, eu acho que esse foi o mais gostoso. Ele é um hidromel doce. É uma receita doce. E a gente adicionou um negocinho no final, na segunda parte da fermentação. Que mudou completamente. Que é outra bebida. Não parece a mesma. É engraçado, né? Pra mim, foi esse aqui. Eu nem sei o que é esse aí da coramba. Qual que era esse? Era o eucalipto adoçado depois. É. Esse aqui é o eucalipto adoçado com médio laranjeira. Eu gostei muito dele, porque ele não tá muito doce. Ele tá mil e dez, mil e onze. Mesma coisa que esse aqui. Só que ele tem... O eucalipto que é forte, mas a doçura e o aroma do laranjeira. Eu achei muito legal essa combinação. E eu gostei muito desse aqui. Muito mesmo. A gente não é tão fã de hidroméis mais secos, né? Nem vinho mais seco. A gente não toma bebidas muito secas. Por isso que eles ficaram lá pra fundo. Se você gosta de seco, aquele primeiro hidromel seco, pega aquela garrafa ali. O de eucalipto. O de eucalipto, ele é muito bom. E tem um vídeo aqui, né? Todos eles têm um vídeo aqui, se vocês quiserem fazer. Inclusive, se você fizer essa receita com outro mel, deve ficar muito bom se você não gosta de eucalipto. Deve ficar muito gostoso. A gente não testou nenhum hidromel com silvestre ainda, né? Não. Tem que comprar um galão de mel, né? Pra ficar barato. Mel é caro. Hidromel não é um negócio barato. E assim, você vê. Anos pra fazer, né? Foi muito tempo pra conseguir fazer. Foi seis meses, sei lá. Bastante tempo fermentando. Segunda fermentação na trásfera. Depois pra engarrafar. E aí, mais um ano na garrafa. É um processo lento. Se você quer testar a sua paciência, é um bom exercício. É um bom... Mas eu vou te falar que vale a pena. E quem ganha isso aqui de presente é uma coisa que você fez com o seu esforço e que é equivalente aos que você compra, né? Eu acho que é superior. Porque os que você compra, pelo menos os que a gente compra aqui em perto, normalmente parece que é diluído, né? É um hidromel mais leve, mais diluído. Parece que... Hoje no Brasil tem hidroméis vendendo por aí muito bons. Você encontra na internet, tem um interior de São Paulo. Pelo Brasil todo. Fazendo esse tipo de receita, sabe? E aí você vê, né? O preço que eles cobram. Que tristeza. Porque isso aqui dá trabalho. E é muito, muito gostoso. Na minha opinião, vale a pena fazer. Se você tiver a paciência, tiver o dinheirinho pra investir, porque no nosso caso, a gente comprou um galão de mel, um balde de mel. Tá aí ainda, gente. Come com granola, com iogurte. E a gente vai fazer mais hidromel agora com ele. O mel demora pra estragar, ele perde a validade. Eu vou pegar desse aqui. Um pouquinho só. Ele vai perdendo a validade, não vai ficando tão bom. Vai evaporando, né? Galera, olha o trabalho. Anos pra fazer, pra trazer um vídeo. Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. E a gente ainda juntou tudo num só. Mentira, porque a gente trouxe uns dois vídeos aqui, né? Agora é o terceiro. Então, são três vídeos que a gente fez. Muito esforço, muito carinho, muita pesquisa. Muita pesquisa. Então se inscreve. Deixa um curtir aí. Comenta aí o que você quer que a gente faça de bebida. A gente vai tentar fazer. A gente não tá fazendo tanto vídeo, mas se vocês pedirem, pedirem, do jeito que vocês pediram esse vídeo, a gente faz. Então, por favor. Compartilha aí com seus amigos, com a sua família. Faz pra eles. Faça no caso. Fala pra gente aqui embaixo nos comentários se você fez, se ficou bom, qual que você fez. E daqui um ano, dois, quando terminar, você fala pra gente como ficou. Deixa eu vomitar o seu agora. Comer é melhor. Comer é melhor. Um brinde. Um brinde às diferenças. Saúde. E é isso aí, Fermenteira. Muito obrigado. A gente sabe que a gente não tá fazendo tanto vídeo. Esse aqui foi um vídeo que vocês pediram muito, então a gente decidiu fazer. É isso aí. Só agradeço. Só felicidade. Valeu, gente. Valeu, Anissa. Valeu, meu amor. Um beijo. Linda. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.